Edmar, nós tivemos já no dia 4 de julho uma solicitação de uma empresa, que é a empresa Conexão Terminais Rodoviários, onde ela se manifestou junto ao município solicitando a declaração de zoneamento de autorização de instalação desse serviço numa certa região do município. Isso foi emitido, essa declaração, ainda no mesmo dia. E aí, posterior a isso, já no dia 10 de agosto, nós tivemos a visita aqui do pessoal do DAIR, de Porto Alegre. Nós tivemos aqui a superintendente Luciana e o superintendente adjunto Leonel, onde nos trouxeram informações e vieram contribuir também com algumas informações sobre essa empresa que estaria se instalando e prestando esse serviço essencial para a Lagoa Vermelha. Neste momento, eles tinham já contato com essa empresa, né? Depois de vários certames, ela foi a vencedora e a expectativa deles também, enquanto pela reunião, pelo momento da reunião, era de eles terem já, estando providenciando documentação e se apresentando no município. Com o passar do tempo, agora nós também voltamos a falar, eu falei novamente com o superintendente Leonel e também consegui falar com o empreendedor, que é o senhor Mauro, dessa empresa. O Leonel me disse que estariam providenciando, estão na expectativa também, estão em contato frequentemente com essa empresa e nós também entramos em contato com essa empresa e o gestor esse, o empresário, nos disse que está junto ao setor de contabilidade da empresa providenciando a documentação para dar entrada aqui no nosso município, através da Secretaria da Fazenda, com a solicitação de Alvará. Que eu também já havia conferido com o nosso secretário Toqueto, que não existia ainda a entrada dessa documentação. Então, estamos no aguardo nesses dias para que essa empresa proceda com essa documentação. E claro, a expectativa é de que tanto nós, quanto a empresa e o Dyer, sejamos aí beneficiados com esse serviço o mais rápido possível. Quer dizer, então, a empresa ainda está se organizando, se movimentando no sentido de encaminhar a documentação. Porque quando eu mantive contato com o Ilustre Amigo, até nos deu informação, Zademar, a documentação deles não entrou ainda. Isso aí já gerou uma certa preocupação. Isso, mas eu consegui depois falar com ele e ele me disse que o setor de contabilidade dele está providenciando e também que ele estaria vindo à Lagoa Vermelha para realmente fazer o estudo e aquelas adequações necessárias para o início da prestação de serviço no local. E aí sim, são questões de instalações nesse prédio já existente. E tem uma previsão para eles iniciarem efetivamente a instalação? Porque com certeza haverá necessidade de alguns trabalhos lá no local escolhido, adaptações, etc. O que nós tivemos a informação em relação ao DAIR é que a solicitação junto a esse órgão era de início imediato, autorização imediata, mesmo que parcial, mas eles estariam já prontos para fazer essas adequações o mais rápido possível e iniciarem o trabalho. Mas nós temos aí a informação junto ao DAIR que seria em torno de 90 dias que estaria tudo trabalhando normalmente. Mas claro, eles terão a questão da adaptação aí e também a questão do documental que provavelmente eles vão abrir depois uma empresa filial aqui em Lagoa Vermelha. Isso.